Pensa, são 15 crianças e elas andam lado a lado. E elas estão por quase 20 quilômetros também ao lado de uma sacola de dinamite. O motorista da van, onde as crianças estão, foi abordado quando saía de casa por uma quadrilha de assaltantes fugindo da polícia. Ele foi feito refém, exatamente isso. Ó, me dá a imagem pra eu ver, por favor. Põe as imagens, ó. Põe as imagens pra mim, por favor. Olha aí. Repara, repara, essa é a van, ó. Ele tá ali, ó. Ele tá ali do lado com a nossa capitão Nascimento. Pode mostrar ele lá? E ele vai contar pra gente já, já, o sufoco. Corta aqui pra mim, filho. O sufoco, deixa eu pedir. O sufoco, né, de ter 15 crianças ali naquele carro, 20 quilômetros, uma sacola de dinamite. Foi isso, Lenisa? Cadê, Lenisa? Entra aí. Foi isso que eu falei e eu tô falando certo? É? Porque eram 15 crianças? Nossa senhora. Eu imagino. E você chegou lá bem cedinho, não foi? Pra fazer? Então faz uma coisa, Lenisa. Conta pra mim, conta. Uma rua isolada, medo de explosão. Uma mochila azul, esquecida em uma van escolar. Dentro delas, seis bananas de dinamite, usadas para explodir caixas eletrônicos. Quinze crianças foram transportadas nessa van, ao lado dos explosivos, por quase 20 quilômetros. O Wilson, motorista do transporte escolar, nem desconfiava que ele e as crianças estavam em perigo. A gente fica apavorado, porque o explosivo tá tremendo aqui, né? Porque até então, quando eles me soltaram, eu fiz a linha, eu fiz a linha normal. Mas a partir do momento que eu abri lá e vi tudo aquilo ali, eu me apavorei. As bananas de dinamite foram deixadas dentro da van por bandidos em fuga. Depois que eles tentaram atacar caixas eletrônicos dessa empresa. Duas viaturas da polícia chegaram a tempo de evitar o assalto. Começou então uma perseguição e troca de tiros. A rua parou. Muito tiro, muita viatura. Mais ou menos, passou de 40 viaturas, moto. E ninguém descia, ninguém subia. E só tiro, 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 tiro. E a rua aqui ficou fechada. O carro dos policiais ficou pra trás depois que os pneus foram estourados pelos tiros. Na porta, várias marcas de balas, que segundo os policiais, são de fuzil. Os bandidos conseguiram fugir e abandonaram o carro importado e blindado, próximo ao autódromo de Interlagos. Foi aí que eles atacaram o Wilson e usaram a van escolar para fugir. O motorista saía de casa por volta de 5 horas da manhã, quando foi abordado pelos bandidos que tinham acabado de tentar explodir caixas eletrônicos. O motorista, o Wilson, foi colocado dentro da van escolar. Os bandidos rodaram com ele cerca de meia hora e só depois ele foi liberado. Wilson foi abandonado na parte traseira da van em uma comunidade na cidade de Dutra e decidiu só procurar a polícia depois de cumprir a obrigação de deixar as crianças na escola. Como não tinha acontecido nada comigo e aparentemente estava tudo normal, aí eu peguei e vim, fiz a linha completa, né? Aí quando eu cheguei ali que eu parei pra me olhar no carro, eu vi que debaixo do banco tinha uma sacola. Quando encontrou os explosivos, levou um susto. A partir do momento que eu abri e vi tudo aquilo ali, eu me apavorei, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Nós carregamos crianças, a gente tem um nome a zelar. O Wilson chamou a polícia e o grupo de operações táticas foi acionado. A área foi isolada. Os homens do esquadrão antibombas precisavam avaliar o risco imediato de explosão. Até mesmo um robô foi usado pelos militares. Os explosivos que passaram um bom tempo pertinho das crianças dentro desta van escolar foram levados para um local seguro pelo esquadrão antibombas da polícia. A gente optou por radiografá-las, né? Tiramos raio-x de cada emoção e verificou que no seu interior não corre nenhum risco de explosão. Aí a nossa decisão foi removê-las daqui pro esquadrão de bombas. A polícia faz agora buscas para tentar localizar os criminosos. O Wilson está com a Capitão Nascimento, mas eu vou fazer a primeira pergunta. Ô Wilson, quando você descobriu que era dinamite, o que passou na tua cabeça? Nada, né? Só passou suor, né? Eu fiquei com medo, né? Porque até então eu achava que estava tudo normal o veículo, né? E quando eu vi essa sacola por baixo, eu pensei, pelo peso dela, eu pensei que seria armas, né? Que eu tinha deixado debaixo. Aí quando eu abri ela, aí eu vi que tinha dentro dela umas lanternas e tinha outra mochila dentro dessa outra sacola. Aí que eu abri que eu vi uma coisa parecendo uma banana de dinamite. Foi o que eu deixei no local, né? E aí que foi chamada a polícia, né? Mas aí que eu fiquei mais apavorado foi nessa hora, né? Porque correu por causa do risco, né? Porque a gente trabalha, tem vidas, a gente é responsável por várias vidas, não é só a nossa. Então eu fiquei mais preocupado nessa hora. Pode continuar, Capitão. Desculpa, eu só fui fazer a primeira pergunta. Imagina. Wilson, eu queria que você contasse no momento em que você ficou no carro, na van, né? Com cinco criminosos armados de fuzis e pistolas. Você ficou com medo de morrer? O que que passava na sua cabeça nessa hora? Olha, é que foi assim, tão rápido que na hora que eu passava, assim, lembrava dos meus filhos, da minha família, da minha esposa, toda a minha família, né? Porque você não sabe o que vai acontecer ali. E o meu maior medo foi quando eles falavam, assim, que eles estavam sendo perseguidos, que era pra parar os caras, que era pra parar os caras. Eu pensei que naquele momento eles iam tirar da van em algum carro que estava perseguindo eles, que eu não conseguia ver o que estava deitado dentro da van, né? Esse foi o pior momento. E o que passou na minha cabeça foi a minha família, os meus filhos, eu acho que, né? Inclusive na hora que meu filho me ligou eu chorei, né? Porque é a coisa que a gente mais ama na nossa vida. É só isso. E você já tinha ficado sobre a mira de uma arma outra vez, né? Você estava contando, num outro assalto. Isso, na minha casa também. Você foi na minha casa, eu estava saindo com a van e eles chegaram num carro e me abordaram dentro da minha casa e entraram comigo dentro pra minha casa. Esse foi um momento muito difícil porque estava toda a minha família ali também. É. Foi uma parte, assim, muito difícil também. Agora, Wilson, você está se demonstrando ser um homem forte, até porque daqui a pouco você vai sair pra buscar outras crianças, né? Isso, isso. Eu falo assim que eu tenho um dono que Deus me deu, que nos momentos difíceis Deus me dá uma paz muito grande, né? Porque quem viu eu fazendo a linha hoje de manhã, eu creio que ninguém percebeu que tinha acontecido alguma coisa. A não ser na hora que eu parei o carro em frente ao colégio lá, que é onde eles bateram lá, caiu o estrivo, né? Porque as crianças falaram que tinha caído alguma coisa. A única coisa que eles perceberam é que tinha alguma coisa errada ali. Mas, no total, eu fiz a linha com uma tranquilidade muito grande, uma paz muito grande. Ok. Marcelo? Wilson, faz uma pergunta. Só uma pra encerrar. Quando você se deu conta, você pensou no teu filho, é? Isso, eu pensei nos meus filhos, né? Porque eu tenho uma filha de 15 anos e um filho de 10, né? Então, eu pensei neles, né? É. Até aquele momento, eles falavam que não iam fazer nada, mas a gente não confia neles, né? Não, né? E numa situação daquela ali, a gente fica preocupado até de, num tiroteio lá, você ser atingido por uma bala de... Na troca de tiro, ser atingido, né? E o que que os bandidos diziam pra você? Eles falavam pra mim assim, ó, só fica tranquilo, a gente vai deixar em você algum local, você... Vamos abandonar o carro, você vai embora. Ninguém vai fazer nada com você, não. Assim, pode ficar tranquilo aí. Aí, eles falavam isso, né? E, inclusive, um dos bandidos, eu acho que não era da localidade lá, ele tava meio perdido, né? Então, ele entrava nas ruas, os caras falavam, não é aqui não, não é aqui não, entra na outra. E, assim, a gente foi tomando aquele solavanco dentro do carro, né? Foi uma parte, assim, bem complicada. Então, nos últimos momentos que eles entrou num lugar onde a rua era muito apertada, onde era a sua comunidade, onde foi mais difícil, né? Porque você era jogado de um lado pro outro, né? Tá certo. Parabéns, pelo menos, deu tudo certo no final. Parabéns, obrigado, meu irmão. E boa sorte, que não aconteça de novo, tadinho. Pensa em David. Ele está saindo de casa em direção ao trabalho. Ele tá, né? O que é que ocorre com ele? Celular, telefone, documentos, quando os bandidos vão e o matam. E levam tudo. Só que as pessoas que viram disseram o seguinte, que foram policiais que o mataram. Os investigadores chegaram à seguinte conclusão, ou estão chegando, que David pode ter sido vítima realmente de um policial num crime passional. Ele teria se metido com a mulher errada. Põe no Cidade. Na saída de casa, a caminho do trabalho, foram poucos passos. David William, do nascimento, foi morto na rua onde morava. E a família ainda não consegue entender o que aconteceu. A certeza que eu tenho que ele era, mas nada. O que aconteceu, por enquanto, só são boatos. Não saber por que fizeram isso. Eu acho que foi a coisa que tá me doendo mais. Por que fizeram isso com ele? Um menino que ajudava todo mundo. Sempre presente com os filhos, comigo. Então, uma coisa que até agora eu não entendi por que fizeram isso. David tinha 34 anos e recebeu um tiro nas costas. O crime aconteceu no mês passado, bem nessa esquina. Eram quase 11 horas da noite. Quem ouviu, na verdade, tiro foi a minha netinha de 7 anos, que ainda falou pra mãe. Mãe, é um tiro. Os meus vizinhos que moram na frente, todos ouviram o tiro. E segundo as pessoas que moram desse lado, diz que ouviu o grito de socorro. Mesmo baleado, David conseguiu se arrastar até a porta da casa, onde morava com a mulher, a mãe e quatro filhos. A mais nova é uma menina de 2 anos de idade. A mãe conta que um vizinho foi rápido e tentou socorrer David. Mas ele não resistiu aos ferimentos. Ele não falou nada. Eu acho que ele estava tentando, mas não conseguia. Ele olhava pra mim assim, tentava falar alguma coisa, mas não conseguia. O telefone celular dele foi roubado, junto com o documento e 10 reais que estavam no bolso. Segundo a mãe, a investigação está em andamento e há algumas hipóteses para o que aconteceu. Roubo, passional e a polícia. Eles estão trabalhando com essas três coisas. Por que a polícia? Porque, segundo o delegado, não é um caso que pode ser descartado. Como diz, diz que teve pessoas que viu, que o carro chegou e deu um tiro nele sem abordar, sem nada. Então, assim, só suspeito. Ninguém fala, ninguém dá certeza de nada. As testemunhas do crime são poucas e estão com medo de falar. Todos falam a mesma coisa, mas, assim, ninguém prova nada. Se vai perguntar, ah, eu tenho medo, esse tipo de coisa. Este vídeo mostra David em um dos últimos bicos que fez em uma cidade do interior. Era costume o David sair de casa no meio da noite, quando aparecia serviço para ajudar na descarga de caminhões. A família conta que ele havia recebido uma mensagem pelo telefone celular. Era um recado, com o endereço, o horário e o valor do pagamento. Mas o que nem todos conhecem é o autor dessa mensagem, o suposto padrão que o ofereceu o serviço. A mãe e a esposa pedem empenho na elucidação do crime. A polícia civil de Cotia informou em nota que a morte de David é investigada por meio de inquérito policial para identificar a autoria e as circunstâncias do crime. Foram ouvidas testemunhas e estão sendo analisadas imagens de câmeras de segurança. Mais detalhes não serão divulgados para não atrapalhar a investigação, de acordo com a polícia. A família quer também que os policiais procurem qualquer outra pista que possa ajudar a desvendar esse caso. Eu quero apenas saber quem foi que fez essa crueldade com o meu filho, que ninguém merece. Mas o meu filho, eu posso te garantir que ele não merecia ter o final que ele teve. É que você vai vendo, tão exclusivo, meu filho, dá trabalho para fazer os taquicistas. Começam a depredar carros em frente à prefeitura de São Paulo. Começam por causa do decreto assinado pelo prefeito Fernando Haddad em protesto. Começam, começam os taquicistas a depredarem carros no centro de São Paulo. Você vai vendo, há uma briga, me dá outra imagem. Repete a imagem para mim. Repara, o carro foi parado e eles quebraram o carro, quebraram o carro, amassaram o carro, deram pontapé, você vai, pontapés, vocês estão vendo as imagens. Mas eu tenho informações com o nosso comandante Uaua. Pois é, Marcelo, um carro preto passou por aqui. A gente não sabe se era um motorista de Uber ou se eles suspeitaram, que era o acharam. Enfim, eles simplesmente começaram a quebrar janelas dos ônibus, chutaram os carros e motociclistas que passavam por aqui. Inclusive, Marcelo, neste momento está completamente interditado o sentido do aeroporto da 23 de maio. E tudo isso, Marcelo, acontece no pé, ou seja, na frente da prefeitura da cidade de São Paulo. Olha, você vai vendo, prefeitura que não tem moral para comandar uma cidade, só pode dar nisso. Você vai vendo, neste momento, os carros vão sendo parados, os carros vão sendo parados. A polícia, entrou um carro do CT ali, que é esse marronzinho aí, que só faz multar, não ajuda em nada, só multa. É outra caixa arrecadadora da prefeitura. Eles já interditaram uma das pistas aqui. Vai na direção para o aeroporto e você vai acompanhando um momento, mais um transtorno, mais um transtorno em São Paulo. Olha, a pessoa, não grita, tem um moço, tem um moço lá, Toby, gritando a beça, olha aí. Pessoas machucadas, esse aí, ó. Esse daí é um taxista, deve ter ido dar um soco. Acabou arrebentando a mão. Acabou arrebentando a mão. É melhor a gente mandar repórter para lá, hein? Porque isso está me parecendo que a coisa vai engrossar. Em vez de deixar o Bruno Peruca no Deike em pé sem informação, tadinho, mete ele lá. Mete ele lá, por favor. Porque é lá que está o problema. E aí está bem pertinho do Deike. É só ele pegar um táxi lá. Não pega a Ubi não, hein, Bruno Peruca. Por favor. Senão eles vão te bater. Você vai vendo. Ô, comandante Juan, quais são as pistas que estão fechadas? Olha, Marcelo, os dois lados têm interdições. Do lado do aeroporto é esse que eu mostro agora. Aos poucos, alguns motoristas conseguem passar, mas agora há pouco, Marcelo, no momento da confusão, o sentido do aeroporto ficou completamente interditado, que é justamente esse que você vê no detalhe da imagem, Marcelo. Olha aí, você vai vendo os taxistas, os taxistas vão, vão fechando esse carro aí. Pagou uma conta, mas ninguém sabe se ele é Uber. O cara chegou à conclusão que é, agora é o que eles decidem, é Uber, é Uber. Você vai acompanhando comigo, eu vou ter mais informações, eu vou tendo informações. Repara, o ônibus lá no lado direito no vídeo está tendo dificuldade de passar. Me dá o homem preso, me dá o homem preso. Vamos, meu filho, vamos, Edu. Não, preso. O homem que você está vendo aí, ele foi preso. Preso por quê? Porque ele matou a esposa. Põe no cidade. O pedreiro Carlos Orlando Rodrigues Torres, 40 anos, é suspeito de ter matado com golpes de faca a própria mulher com quem vivia há pelo menos três anos. A briga teria começado, segundo informações de Carlos Orlando, depois de uma bebedeira na residência do casal. A dona de casa, Isomar Vieira dos Santos, de 31 anos, é quem teria começado a discussão. Com os ânimos alterados por causa da bebida, Isomar teria pego uma faca e ameaçado por diversas vezes o companheiro, que usou uma cadeira de plástico para se defender. Em um momento de distração de Isomar, Carlos conseguiu pegar das mãos dela a faca e desferiu contra a mesma um único golpe certeiro e fatal. Ainda com vida, ela foi trazida de moto aqui para a unidade de pronto atendimento por dois vizinhos que a socorreram, mas não resistiu e morreu minutos depois. Carlos foi conduzido por policiais militares até a delegacia. Alcoolizado e sem saber ao certo o que estaria acontecendo, ele afirmou ter discutido com a esposa, mas diz não lembrar ter esfaqueado a mulher. Nessa discussão aí eu joguei a lata de cerveja nela, ela puxou a faca para mim três vezes para furar, e eu com a cadeira de plástico se defendendo. Aí foi na hora, depois eu não lembro mais não, só vi ela furada. Você vai me dando imagens, confusão no centro de São Paulo, taxistas fecham as duas, as duas avenidas na frente da prefeitura e vão fazendo cerco aos carros que trabalham no aplicativo Uber. Uber. Hoje foi o dia que o prefeito Fernando Haddad assinou o decreto regulamentando o uso do Uber. Então, eu tenho informações nesse momento com o nosso comandante Juan. Juan! Pois é, Marcelo, inclusive você vê que no momento aí que eles bateram nesse carro preto, também passava um ônibus, eles quebraram a janela, a gente até viu que um rapaz machucou a mão. Agora resta saber o que o motorista de ônibus tinha a ver com a história, né, a parcela. Exatamente isso!